Foi assim que pediram o provador C&A, amoras. Vim compartilhar com vocês várias novidades que chegaram na C&A. Inclusive, tá rolando cupom de desconto 25% off. Vou deixar aqui pra vocês o banlezinho com o cupom certinho. Corre pra aproveitar, porque pode cair a qualquer momento. E bora pro look de hoje. Gente, esse é meu look do dia real oficial, todo C&A. Mostrei aí pra vocês recente nas comprinhas. E aí, agora já vim com ele estrear antes de mostrar as produções. Esse look é Mindset. Não tem Mindset nessa loja. Na verdade, vão pra poucas lojas, né? Mas vocês acham tudo no site, tá? Inclusive, teve lançamento de Mindset, gente. Chegou coleção nova, muita coisa linda. Olha que graça esse coletinho com a calça nesse tom de amarelo, manteiga, que é assim. Tendência agora pro nosso verão, né? Combinei aqui, ó, com os tons de marrom e a produção completa ficou assim. Me contem o que vocês acharam. Vou deixar a fotinha aí do lado. Mas bora lá, que tem muito look lá, crioujo, por aqui. Ah, e deixa eu mostrar pra vocês esse óculos também maravilhoso, gente. Lançamento desde as sunglasses. Vou deixar aqui embaixo pra vocês o nosso site, junto com um bom de desconto, tá? Esse modelo tá muito, muito lindo. Temos desconto lá também pra vocês poderem aproveitar. E agora, amoras, achei um conjunto aqui, gente, que eu dei uma leve surtada. Quando eu fui, falei, nossa, maravilhoso, super tendência. Coletinho com calça wide e risca de giz listrado. Só que não tinha, meu tamanho ficou bem grande. Mas acho que vai dar pra vocês terem uma noção. Olha que maravilhoso. Eu sou a louca do conjunto, vocês sabem, né? O coletinho, gente, ele é PP. Só que mesmo assim, ele ficou um pouquinho grande pra mim, ó. Ele tá R$159,90. Tem esses botões aqui na frente. Que gracinha, ele é grandinho. Eu já tiro aqui pra vocês verem também. E a calça, amoras, ela também ficou grandinha. Só que essa realmente precisaria ser menor. Ó, eu até tentei colocar um 5 aqui pra disfarçar tamanho 38. Eu pegaria o 34 ou o 36, que tiver menor. R$179,90. Mas achei tão maravilhosa, gente. Olha só, se ela ficasse mais certinha, ia ficar mais bonita ainda, né? E o coletinho, como eu disse, ele é mais compridinho. Então dá pra usar pra fora, pra dentro. Dá pra desmembrar também as peças aqui, montar outras produções, né? Mas olha que chiqueza que fica conjuntinho assim. Eu sou apaixonada. Socorro! No último provador da C&A, gente, eu comentei com vocês. Eu tô louca em um conjuntinho. Tem ele rosa e tem bege. Deixei até a foto do rosa. Eu vou até deixar aqui do lado de novo, se eu achar. Pra vocês verem. Achei aqui nessa loja. Tinha o rosa e o bege, mas o rosa não tinha o meu tamanho. Olha que lindeza. E, gente, ele é de viscolhinho. Eu amei, porque é muito a cara do verão, né? É um coletinho, ó, com os botões dourados. E o short, ele tá esgotando... As pulseiras fazendo... Ele tá esgotando toda hora no site, mas volta à reposição. Então, se não tivesse o tamanho, fiquem de olho. Olha que gracinha que ele tá. Vou falar informações também pra vocês e pra eu saber, né? Porque com o desconto aí, a maioria de vocês aproveita também. Tamanho 36, R$149,90. E o coletinho tamanho PP, R$149,90 também. E aqui, gente, tem, ó, os detalhes todos no dourado, do jeito que eu amo. Deixa eu colocar assim. Eu vou ter que tirar essas pulseiras, né? Que não vai atrapalhar aí no vídeo. Mas olha só, o coletinho, gente, que coisa mais linda. E o legal é que, tipo assim, o coletinho é tão básico, que dá até pra colocar como calça jeans, com outros shortinhos. E o shortinho também, sabe? Dá muito pra desmembrar. Olha com essas rasteirinhas, H, gente, como que fica a coisa mais linda. Muito vibe, os verão, né? Socorro, um de cada cor, por favor. Amei! Agora, olha esse macacão, amoras. O tanto que eu apaixonei quando eu bati o olho nele. Inclusive, tem ele outra cor, tá? A gente acabou de ver aqui, vi em loja e no site também, pra vocês, tem preto dele disponível. Mas esse tom de verde, gente, tá muito maravilhoso. Se tem uma peça que eu amo, é macacão. Eu acho que você coloca, tá pronta, sabe? Fica um arraso, ó. Esse daqui é PP, R$199,90. E ele vestiu super bem. Ele tem esses botões de tartaruga aqui na frente e realmente abre, tá? Então facilita muito na hora de vestir com os bolsinhos. E aqui na perna, gente, ele tem essa barrinha mais justa. E aí dá pra usar também assim, ó, mais puxadinho. Eu acho que fica lindo mostrando assim com um saltinho, sabe? Dá um up também na produção. Achei ele bem maravilhoso. Peguei pra mostrar pra vocês e peguei mais um outro macacão que já já eu mostro também. Olha que lindeza. Eu deixo a fotinha do lado também pra vocês verem melhor de corpo todo. Agora, olha o outro macacão. Gente, esse macacão é um espetáculo de maravilhoso, tá? Ele é todo no linho, no biscolhinho, né? Agora, pro verão, é muito fresh. Eu já até gravei uma vez pra vocês algumas cores dele. Mas ele tem, assim, muitas, muitas cores. A CEA sempre tá fazendo ele em uma releitura, né? Em várias cores. E ele é realmente maravilhoso, ó. Tem as alcinhas reguláveis. Aqui nas costas ele tem um fecho de fora a fora. Deixa eu até olhar informações pra vocês. Ele tá tamanho PP, 199, tá? Aqui na frente, gente, ele amarra. Eu prefiro deixar soltinho assim, porque tampa um pouco desse cut-out aqui, desse buraquinho que fica, né? E ele tem essa lapela na cintura, que deixa super acinturado, olha, bem certinho. Esse é o PP. Ficou bem certinho também pra mim, ó. Até na questão do gavião, porque as amoras que são mais baixinhas como eu, o macacão costuma ficar com o gavião bem grande, né? E esse daqui eu achei que ficou muito certinho. Gente, ele é a cara da riqueza, né? Muito a cara do verão. E como eu disse, tem várias cores também. E ainda aí, com um ponto de desconto, tá? Dando pra... Garante um de cada cor, por favor. E agora, amoras, essa calça. Gente, a CEA tá arrasando tanto nas calças, que eu tô, assim, bem viciada. Eu amo calça, né? Cês sabem. Mas olha essa que linda. Esse tom de verde também é uma cor que eu tô vendo muito, muito. E eu amo combinar com tons terrosos, sabe? Marrom, beige. Acho que esse tom de verde, né? Com isso. Eu acho que eu falei... Aí eu com medo de ter falado errado. Tom de beige. Mas o tom de verde com esses tons terrosos. Acho que fica muito linda. Essa daqui vestiu tão bem, mas tão bem. Até combinei com a minha bolsinha, o cinto marrom. E aí, coloquei uma... Tomara que caia em beige. Olha só. Um lookzinho super simples, né? Assim, fácil de combinar. Mas que fica bem fashionista e bem bonito. A blusa é P69,90. Eu amo essas basiquinhas também. Tenho algumas aqui da CEA, adoro. E a calça tamanho 36. 179,90. Ficou muito linda também. Ela só ficou um pouquinho comprida pra mim, gente. Porque eu tô bem de rasteira. Mas um pequeno soltinho que eu colocasse ali, ó. Eu acho que já ia dar um apesinho, sabe? Ia ficar até mais bonita. Mas amei essa... Ó, bem longe. Amei essa combinação de cores. Achei que ficou demais. Gostaram? Quem é essa princesa? Gente, olha esse vestido de princesa. Que lindo. Todo floral. Nesses tons tipo rosa com vinho, né? Eu achei tão bonito esse estampo. E o fundo dele é no off. E ele vestiu muito bem. Tá vendo que ele é mais estruturado? Então, dá um pouco mais de leveza, assim, né? De abertura. Aqui na frente, ele tem os botõezinhos encapados. E manguinhas bufantes, que eu amo. Então, esse decote aqui, ó. Deixa o propósito do look super romântico, sabe? Além da estampa, obviamente, né? Esse é tamanho PP. Ele tá sem preço aqui. Mas eu deixei pra vocês a etiqueta com valor, né? O print, na verdade. Aqui ele tem um lastex nas costas, ó. Então, fica super certinho, tá? O comprimento dele, gente, eu acho que é um mid pro longo. Amor, o dia 1,58 falando. Depois que ele é longo, ele não é, né? Mas eu acredito que sim. Achei tão lindo também. Já quis pegar correndo pra poder compartilhar com vocês esse lançamento. Olha essa combinação. Que coisa mais linda que ficou, amor. Esse shortinho, gente, ele é um achado de maravilhoso. A minha mãe, inclusive, comprou um dele verde ontem pelo site. Tem até a blusinha também, que é tipo um cropped, sabe? Aí hoje eu achei ele preto aqui. Achei muito lindo. E vi que tem ele off-white também. Na cor dessa blusa, mais ou menos. Mas nessa loja não tinha. Peguei o pretinho pra vocês verem. Ele acompanha já esse cinto, ó. Handmade. Tá vendo que é palha com madeira. Muito vibes verão, né? Fica bem em tendência. Achei uma gracinha. Esse eu acho que é R$36,00. Da minha mãe, acho que ela pegou R$42,00. É, esse é R$36,00. R$129,90. Achei muito gracinha ele. E aí, o que eu fiz? Como o short é mais curto, gente. Sempre que eu coloco uma parte mais curta embaixo, eu gosto de tampar mais em cima. Até uma outra produção que eu peguei também. Vocês vão ver que eu fiz nessa proposta. Aí coloquei essa camisa, que também tá lindíssima, ó. Toda no linha. Ela parece um voal, sabe? De cortina. Com esse amassado, assim, né? Esses detalhes, olha. Coisa mais linda. Ela já tava com a manguinha dobrada, assim. Mas eu particularmente adoro. Eu coloquei ela fechada, mas super daria pra colocar como terceira peça também aberta. Ela é tamanho PP. R$139,90, tá? Olha que graça que ficou esse look, gente. É um bem arrumadinho pro verão, né? Pra quem fala aí que não dá pra andar arrumada no verão, dá sim. Olha que lindez é esse. E agora mais lançamentos da CEA. Gente, CEA não tá de brincadeira, não. Tá chegando tanta coisa linda. Ó, e eu vi muitas batas por aqui. Até peguei duas pra compartilhar com vocês. Olha essa que maravilhosa. Ela é toda com fio de lorex. Deixa eu virar assim pra vocês verem. Tá vendo? Esse fio dourado. E aqui ela é toda bordada nesse tom de ferrugem. Olha que linda. Com a tirinha. Deixa eu ver informações também. Antes que eu me esqueça. Essa é tamanho PP. R$149,90. E aí, pra combinar, eu peguei essa saia aqui, ó. Na verdade, a saia eu peguei primeiro. Pra poder combinar com esse tom. Achei que super casou. Olha que saia linda também. No biscolinho. Ela é toda de botões. E os botões abrem, tá? Então dá pra deixar, por exemplo, tipo a fenda mais aberta. Dá pra poder abrir aqui e deixar ela mais aberta também. Achei bem maravilhosa. Com esses bolsinhos aqui na frente. E tem as fendas também aqui nas laterais, ó. E a informação importante, né? Elástico na cintura. Que vocês sabem que eu adoro. Ajusta muito a peça. Tamanho R$36,00. R$159,90. Olha que gracinha também que ficou esse look, gente. Adorei, adorei. Agora, olha que gracinha essa bata com o shortinho. Que é a outra proposta que eu falei com vocês. Com batinha também. Com blusinha mais tampada. E as pernocas de fora. Inclusive, gente, esse shortinho é tipo uma bermudinha, né? Que tá super em alta. E a famosa bermuda de rica que viralizou na internet. Achei essa daqui beige. Olha que graça. Tem ela no... Tá na cor preta também que eu vi. Não sei se tem mais cores. No site, tá? Tamanho R$34,00. R$119,90. Essa é um shortinho mesmo. Não é bermuda, mas acho que é um comprimento legal. Tem um fecho aqui na lateral. E como é esse tom de beige, eu peguei essa bata que ela tem, ó. A onça com um pouquinho de beige. Achei que ficou super linda. Esse duo, sabe? De cores. Até com os costinhos pretos também aqui vai ficar legal, né? Mas adorei. Ela tem esse tesseu assim também na pontão. Deixa eu ver informações também. R$129,00. Aumenta tamanho PP. Ou seja, gente. As blusinhas batinhas e tudo. Vai usar demais, tá? Blusinhas mais compridas agora no verão. Podem apostar. Que é muito, muito tendência. E pra fechar com chave de ouro, peguei uma sainha de onça que eu preciso mostrar pra vocês. Olha isso daqui, amoras. Se não é a coisa mais linda, gente. A gente já sabe que vai continuar usando muita onça. E a ceia tá apostando, assim, fortíssimo nessa tendência, né? Inclusive, o último provador aí teve vestido calça, jaqueta, saia de onça. Agora achei esse outro modelinho. Só que, gente, eu achei ela um pouco mais curtinha, tá? Então, eu até peguei ela e ficou larguinha na cintura. Mas se eu acinturasse ela muito aqui, ó, ela ia ficar mais curta. É uma sainha que eu super usaria agora pro verão. Até com bitwear acho que fica legal também. Essa é tamanho 36, R$149,90. É uma mini saia. Mas como eu falo com vocês, ó. Colocou as perninhas de fora. Não deixei, peguei uma partecinha de cima mais tampada. Eu peguei essa tia aqui de tricôzinho, ó. Que fica mais certinha no corpo também. Ela é tamanho PP. R$59,90. Que aí eu já gosto mais. Até colocaria aqui uma terceira peça, um blazinho também. Acho que ficaria bem bacana. Mas quero montar propostas de verão também. Porque eu sei que nem em todo lugar dá pra usar, né? Mas adorei essa sainha. E aí, amoras? Gostaram das produções de hoje? De todos os looks? Me contem aí abaixo qual foi o seu favorito, né? Adoro saber a opinião de vocês. Não deixa de me seguir lá no Instagram. Arroba Tamara Geisa, que eu tô por lá com vocês todos os dias. Se inscreva aqui no canal pra não perder também os próximos vídeos. E eu vou deixar aqui na lateral uma próxima indicação pra vocês. De um provador que eu fiz recente também. Com vários looks maravilhosos pra vocês inspirarem ele pro verão. Então, já corre lá pra assistir. Clica aí, tá bom? Um big beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.